Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos seus alavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira, desde a pós-guerra, ou não é? E ver os meus queridos amigos, que junto comigo durante anos, disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. É uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e por tanta energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui, caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata!